É porque é alto, né, pai? Mas ali tem uma igreja ali. Olha lá, ali tem, não. Acho que era pra ter torcinhos. Mas tem que descer. A gente chama só o pôdeo quando chegamos. Isso aí tu vai passar no ar? Sim, vou. Ah, pulei ali no murinho. Petroleira de Baraguetas. Não é? Não é? Tchau.